Fala aí galera, tudo em paz com vocês? Fiz o vinílico da minha casa e agora, qual rodapé vou colocar? Neste vídeo vou apresentar para vocês uma opção de acabamento para o seu piso vinílico como rodapé resistente, à prova d'água e com muitas variações de tonalidade, beleza? Eu sou o Sérgio Eduardo, você está no canal Truque de Mestre, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, acompanhe a gente nas redes sociais e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Então bora lá galera, vamos aprender a assentar esse rodapé e vamos ver o material que eu estou utilizando, tá? Qual é a cola para poder fixar ele na parede e também vou aproveitar para vocês falar mais uma vez sobre 45 graus, tá? Então bora lá! Este é um porcelanato muito importante, uma coisa muito importante aqui, tá? Porcelanato, 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 massa única, slim, tá? Por que que é legal você usar o slim? Porque por mais que o reboco esteja legal, sempre o pé da parede, alguma imperfeição acaba ficando. Então o porcelanato, eu vou soltar esse daqui e vou pegar aquele ali para mostrar para vocês! Daniel, pega a câmera aqui que vai dar para perceber a espessura do porcelanato e ele entortando aqui, ó! Está dando para perceber? Está vendo? Ele tem esse movimento. E eu não estou fazendo muita força. Então, se ele foi slim, o que você vai conseguir fazer aqui? Slim, um porcelanato fino. Ele foi feito meia cana. Ó. Você consegue fazer isso daqui na obra, só que vai dar bastante trabalho, tá? Eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso daqui em borda de piscina, tá? Mas isso daqui, quem fez para a gente foi a maimoraria. Ó. Beleza? Então, se ele faz esse movimento, o que vai acontecer? Quando você colocar ele aqui na parede, tá? Com o PU40, tá? É muito importante você utilizar o PU40. Por quê? O PU40, quando você põe aqui na porcelana e gruda ele na parede, você vai conseguir empurrar onde tiver necessidade de empurrar e forçar o contrário quando for preciso, tá? Então, o PU40 vai pegar uma pressão e ele vai conseguir fazer o porcelanato. Se tiver muito torta a parede, lógico, você não vai conseguir acertar. Mas algumas imperfeições você consegue ajustar aí com esse porcelanato, tá? Então, é muito importante ser o slim, beleza? E agora eu vou instalar esses dois porcelanatos aqui, tá? E vou mostrar para vocês a técnica que a gente está utilizando aqui, tá? E tem outra coisa também. Aqui o cliente, ele optou pelo porcelanato por quê? Além de ser um material muito resistente, tá? Fácil de limpar. E você também tem uma variedade imensa em cores, né? Em tonalidades, em tons, tá? Então, você consegue aí fazer uma escolha legal aí para poder combinar com o seu piso vinílico, tá? Agora eu vou pôr essa peça aqui. Uma coisa que é imprescindível, tá? Eu já falei várias vezes nos meus vídeos, mas eu gosto de insistir nisso daí. Por quê? Quina de 45 graus tem que rejuntar, tá? E eu gosto de rejuntar na hora do assentamento, por quê? Você consegue fazer a peça virar uma... com uma única peça, na verdade. Porque você colando com a massa plástica, ela vai colar ali e não vai ficar brecha para, de repente, se bater uma vassoura, algum móvel, alguma coisa ali, não vai ter perigo de quebrar, tá? Então, tem que colocar a massa plástica na quina do porcelanato ou também você pode usar um rejunte acrílico, tá? Na cor do porcelanato. No nosso caso aqui, essa cola plástica aqui, ela tem a cor bem aproximada do porcelanato, beleza? Ó, agora vamos... Vamos colocar aqui primeiro o PU, tá? Cuidado também ao trabalhar com o PU aqui em cima do piso vinílico, porque o PU é uma cola bastante... que tem bastante pega, tá? Então, se ela cair em cima aí do piso vinílico, você tem que limpar na hora, tá? Ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Ó, tá vendo? Você consegue deixar bem encostadinho da parede utilizando o PU. E como eu disse, não sei se está dando para vocês perceberem, tem uma leve diferencinha aqui. Ó, empurrando aqui, ó. Ó como que eu consigo fazer ele grudar na parede, tá? Agora eu vou pegar aqui a... ferramenta, tirar o excesso para mim ver se está... se está certo aqui os quarenta e cinco graus. Vamos ajustar aqui um pouquinho, ó. Vamos dizer um pouquinho aqui. Vamos colocar uma... colocar um espaçador aqui. Levantar um pouquinho essa peça aqui. Ó, amigos, está vendo? Ó como que fica. E como eu disse na tonalidade do material, ó. Está vendo? Isso aqui é um bege, uma areia, né? Agora... Agora eu vou mostrar para vocês o cômodo que já está pronto, tá? Para a gente estar finalizando esse vídeo. Beleza? Então, bora lá. Então, bora lá, galera. Vamos ver como é que ficou. Aqui o quarto já está todo instalado, o rodapé. Só falta rejuntar. Qual vai ser a técnica que a gente vai empregar aqui para rejuntar? Para vocês aprenderem por completo o trabalho, tá? A gente vai colocar uma fita aqui. E para esse porcelanato aqui, a gente vai rejuntar na cor corda, tá? Uma fita para não pegar o rejunte em cima do porcelanato. Um rejunte um pouco mais mole, tá? E vamos rejuntar aqui embaixo e as juntas. Aqui em cima vai ser calafetado com cimento branco, tá? Para depois receber a pintura. Mas vocês podem ver. Pega aqui na lateral, Daniel. Dá para ver aqui retinho, ó. Está vendo? Mas isso daqui também vai depender muito também do reboco, tá? Então, aqui como foi a gente que executou aqui todo o trabalho desde do baldrame desta casa até esse ponto. então a gente é... deixou aqui o trabalho mais perfeito possível, tá? Pega aqui também, né? Nessa parede. Está vendo? Embaixo também do... do guarda-roupa a gente também assentou este rodapé, tá? Daniel vai mostrar para vocês ali, tá? Então, este guarda-roupa aí foi feito uma base para ele, tá? E foi assentado o rodapé, está vendo, ó? E eu não posso também deixar de falar a altura. Ele ficou com 10 centímetros de altura, tá? É uma altura legal, mas aí é opcional, vai do seu gosto, tá? É... A cor desse porcelanato aqui ele puxa com areia, é um beijinho aí, tá? Combinando, pode ver o que está combinando aqui com os móveis, né? Da casa. Ele combina também com a madeira que é o piso vinílico, tá? E... E é isso daí. É um porcelanato 80, tá? Por 80. Essa é a medida dele, mas isso daí é independente. Você pode pôr um porcelanato um pouquinho maior. O menor é legal aí que você consegue ajustar melhor, tá? Então, vamos falar assim que para trabalhar assentando desse jeito, junta seca, encostado da parede, é bom ser um porcelanato de 60 até 80. Passou disso daí, já vai ser um pouquinho mais complicado para você ajustar ele, beleza? Gostaram do vídeo? Logo mais vai ter o vídeo fim de obra mostrando essa casa que vocês estão vendo aqui finalizando toda mobiliada, um vídeo fim de obra legal, graças a Deus, finalizando mais uma construção, mais um sonho aí sendo realizado. O cliente está muito contente com a nossa equipe, tá? Então, bora lá, senão daqui a pouco eu começo a me empolgar e falar demais, tá? Eu creio que ficou bem claro. A intenção desse vídeo foi ensinar algumas técnicas de assentamento, mas uma opção para você estar decorando a sua casa aí com o rodapé, beleza? Agradeço você que está vendo esse vídeo até o fim. Deus que abençoe e esperamos você no próximo vídeo.